Pessoal, meu nome é Matos Arcas e hoje minha mamãe vai perguntar quem nasce em qual país. Aí a gente vai ter que, eu, né, vou ter que responder qual é o nome de quem nasce em cada país. Então vamos começar. Vamos começar de novo. Então vai mamãe, me pergunte. Matheus, quem nasce na Argentina é? Argentino. Muito bem. Quem nasce no Chile é? Chinês. Chileno. Quem nasce no Japão é? Japonês. Quem nasce na China? Chinês. Quem nasce no Brasil? Brasileiro. Quem nasce na Coreia? Coreano. Olha só, o Matheus sabe um monte. Quem nasce no México? Mexicano. Quem nasce na Noruega? Noruegano. Noruegano. Norueguês. Quem nasce, deixa eu ver, no Havaí? Havaiano. E quem nasce na Bolívia? Boliviano. Quem nasce no Paraguai? Paraguano. Paraguaio. Quem nasce no Uruguai? Uruguai. Uruguai. Ou uruguaiano. Agora até a mãe ficou com dúvida. Será? Bom, Matheus, eu acho que por hoje já está bom de perguntas e vamos pensar. Gente, olha, eu acertei oito. Está de parabéns. Deixa um recado, pessoal. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal. Dá like. Ó, toca o sininho para todas as vezes que tiver vídeo novo, você vai receber uma notificação. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal. Tchau. Valeu. Tchau.